Olá amigos do YouTube, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Eugênio Nivaldo Construtor Oficial Galera, o vídeo hoje é para tirar dúvidas dos meus seguidores Usando essas duas peças aqui para regularizar a caixaria pessoal Então eu fiz um vídeo aí, muita gente não entendeu direito Acompanhe esse vídeo, se gostar se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações E deixa o joinha e vamos ao vídeo Pessoal, a dúvida que eu quero tirar de vocês aí meus seguidores De quem for assistir esse vídeo É que no outro vídeo meu, o pessoal não entendeu muito Eu dei o nome dessa peça aqui de galga Porque eu não achei outro nome para isso aqui Como regulariza a caixa, eu chamei de galga Mas na verdade a galga mesmo, é essa aqui que vai dentro da caixaria aqui Ela regulariza aqui a largura da minha viga Essa na verdade seria a galga Mas no vídeo eu estava usando um tijolo No lugar da galga, como as minhas vigas é de 14 Aí eu coloco um tijolo aqui dentro E vou regularizando minha caixa Isso que o pessoal não entendeu Aí falou, a galga fica por dentro, tudo bem Mas eu vou explicar, tirar dúvida aí, que legal E essa peça aqui, a função dela aqui na regularização das minhas caixarias Pessoal É fechar, tá? Aqui quando a caixaria está mais larga Aí eu coloco ela E fecha aqui, ó E o importante é que você pode Pode fechar ela e soltar que ela não volta, tá? Eu só trabalho com isso aqui há muito tempo, tá pessoal? Fica muito fácil de você estar fazendo o seu trabalho Ela não volta, só se você tirar Aí a caixa volta, tá? Aí aqui é o seguinte Pra você que não sabe como funciona ainda Ó Eu vou abrir aqui Vou colocar a minha galga Aqui funciona assim pessoal Você colocou a galga aqui, ó Nesse lugar aqui, a minha caixa Ela está fechada Então entrou imprensado Não é necessário o uso daquela outra, tá? Aqui, ó Apreguei aqui Você tira ela e vem pra cá Aqui ela já está folgada Aqui eu vou usar essa aqui, ó Tá? Ó Ela está folgada Vou usar essa aqui, ó Imprensei, posso soltar E agora Eu vou apregar de novo Tá? Deixando sempre um pouco do prego de fora Pra você retirar depois, ó E tirei as minhas algas Aqui já não precisa Mas pra estudar Você vem aqui, ó Fechou Prego de novo Beleza, pessoal? Tchau 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 Tchau